Olá meus amigos, muito bom dia, bem-vindo ao nosso canal, Leonardo Santos aqui em mais um vídeo para vocês. Galera, neste vídeo aqui nós temos uma grande novidade para você que é inscrito no canal, para você que está pensando em investir em kitnets, é claro! E vamos também acompanhar, olha, o andamento da nossa obra, vamos falar de alguns valores aqui. Se você quer saber da novidade e ver a nossa obra, então não perca esse vídeo e solta a vinheta aí, galera! Meus amigos, muito bom dia, bom dia a todos! Hoje aqui não tem ninguém na obra aqui porque hoje é um sábado, pessoal, não consegui gravar o vídeo aqui na sexta-feira, apareceu alguns compromissos de última hora, e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, por isso que os pedreiros não estão trabalhando. Olha como é que fica aqui a obra vazia, sem barulho, sem maquita cortando, dá até uma tristeza, né? Mas eu vou gravar um vídeo para vocês para mostrar o andamento da obra e falar com vocês, pessoal. É uma novidade aqui no canal para vocês aqui, você que é inscrito no canal, você que também não é inscrito no canal, já se inscreva no nosso canal e eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco que novidade é essa. Galera, e como vocês sabem, eu estive comprando aqui um caminhão de areia, esse caminhão de areia aqui, galera, no começo da obra eu comprei e paguei R$ 500,00, R$ 550,00 um caminhão desse de areia lavada, a gente chama de areia grossa aqui, né? Aí agora eu tive que comprar mais areia aqui, como vocês sabem, você que não sabe ainda, no último vídeo eu falei a respeito de mudança no projeto, né? Em vez de construir 15 kitnets, eu preferia construir 10, né? E fazer um ambiente aqui muito melhor, menos confusão. Eu tomei essa decisão aí, né? Vocês comentaram aí várias coisas aí, praticamente quando sair esse vídeo eu vou estar embarcado, né? E eu tive que comprar um caminhão de areia para começar a rebocar, pessoal. Rebocar tudo isso aqui é muito reboco. Então eu fui lá comprar, galera, eu fui olhar só a diferença do preço. Eu paguei R$ 550,00 quando eu comecei a obra aqui, num carro de areia de 15 metros aqui. Agora essa mesma areia, pessoal, está custando R$ 650,00. Eu olhei aqui ontem, quando eu fui olhar o preço. E um carro de 15 metros de areia para rebocar, aquela areia fininha, né? Que é para reboco de toda a obra aqui. R$ 990,00. E ele me falou que vai para R$ 1.150,00. Semana que vem eu peguei, já comprei um caminhão já, nem bateu ainda, mas já deixei um caminhão comprado aqui de areia para poder... Olha a quantidade de reboco. E você vai acompanhar muito aqui na nossa obra. Já vamos começar a parte do acabamento, o reboco aqui. E agora os pedreiros estão fazendo, colocando aquelas vigas lá em cima ali. Vamos dar uma olhada ali na obra. Não tem ninguém, mas a obra está ali, né? Dá para mostrar certinho. Essa semana, pessoal, o andamento da obra aqui essa semana, praticamente foi a semana toda o pedreiro trabalhando nessas ferragens aí, sabe? Mostrando... Olha só, galera. Vamos mostrar para vocês aqui. Essa kitnet aqui, o pedreiro... Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês. Ele já está vendo? Já tirou a madeira aqui que ele precisou para poder usá-la para cima lá. Então ele teve que tirar no cômodo, né? Já tem dois meses que bateu a laje. E olha como é que fica. Olha. Como é que fica você aí, de repente, não... Nunca viu colocar Itaipá, né? Na laje assim, como essas escoras aqui, né? De repente você... A maioria do pessoal está acostumado só com... Com aquela laje de... Que eles chamam de pré-moldada, né? Aqui não. Aqui a gente optou por esse estilo aqui. E agora, depois que acabar essa parte aqui, eu vou vender essa madeira toda, pessoal. Vou tirar aí bastante do que eu investi nessa madeira aqui. Que isso aí, que se a gente anunciar aqui na internet, aqui no Facebook, no Instagram... Vende tudo. Vende tudo. Que a madeira aqui... Uma tauba daquela ali e uma madeira daquela está custando R$ 23,00 na minha região. E eu tenho muita madeira aqui para vender. Dá para mim tirar um dinheiro bem legal aqui. Galera, olha só como é que está ficando aqui, ó. O segundo andar. Está vendo? As três... As vigas, tudo lá em cima. Vamos subir lá em cima e mostrar tudo para vocês aqui. E agora eu vou falar para vocês aqui, pessoal. De repente, muita gente me perguntando. Leonardo, é sobre isso, sobre aquilo. Muita gente com dúvidas sobre kitnets e tal. Então, pessoal, eu tenho uma surpresa para vocês aqui no canal. Vamos falar um pouco dessa surpresa para vocês. Vamos primeiro subir lá e mostrar um pouco da obra falando dessa surpresa para vocês. Meus amigos, olha só o tamanho do corredor aqui. Galera, eu vou falar para vocês aqui a novidade que você vai ter aqui no canal. Você que está querendo investir em kitnets e você que está pensando em viver de renda passiva. Você que sabe que kitnets é um bom negócio, mas ainda você tem dúvidas. Então você fica aí, mas será? Então, muitas dúvidas. Pessoal, tem muitas pessoas que estão querendo investir em kitnets. Tem muitas dúvidas, mas não tem condições ou acha muito caro pagar um curso que as pessoas estão dando aí, estão oferecendo aí. Um curso é legal? É bacana. Mas tem muita gente aqui, principalmente que é inscrita no canal, que não tem esse dinheiro, não tem esse recurso para investir num curso de kitnets. Então, pensando nisso aí, eu com a parceria e com o meu amigo Vinícius, pensamos em desenvolver, pessoal, o manual da kitnet lucrativa. Manual, Leonardo! Isso, pessoal, nós estamos desenvolvendo um manual nos detalhes, com preço muito acessível para você. Você que está com dúvida a respeito de tudo, pessoal. Nós vamos fazer o manual do kitneteiro, pessoal. Isso, um manual com todos os detalhes, explicando, dando dicas, explicando detalhe por detalhe. Desde a compra do terreno até o final, até a hora de você ganhar dinheiro. Você que está com dúvida, você que não tem esse capital para investir num curso, então fique de olho. Aguenta um pouco, mas daqui a pouco nós vamos colocar no link no canal aqui, esse manual você que quer adquirir, você que não tem condições de fazer um curso, de pagar um curso na internet. Então você vai adquirir esse manual por um preço muito simbólico aí. E ainda, junto com o manual, vai ainda vídeos. Eu vou explicando ainda o manual com vídeos, mostrando na realidade, nos detalhes, tudo para você em primeira mão, aqui no canal Leonardo Santos. Se você quer um manual desse aqui, já pode deixar no comentário aí. Em breve nós vamos estar disponibilizando o link para você adquirir o seu manual. Essa é a surpresa, então agora vamos embora mostrar a nossa obra, pessoal. Meus amigos, como eu havia falado para vocês no início do vídeo, a obra aqui, olha só. O pedreiro trabalhou a semana toda fazendo essa obra aqui, fazendo esse trabalho aqui, fazendo essas vigas. Está vendo, pessoal? Cortando todos esses vergalhões, fazendo aqueles estribos. Então dá um trabalho, ele terminou essa semana. Eu vou deixar um detalhe para vocês aqui, está vendo, galera? Olha como é que eu vou colocar aqui essa parte aqui em balanço, está vendo? No primeiro vídeo, galera, alguns inscritos aqui do canal, pessoas que vieram aqui, deram uma dica, falaram a respeito dessa viga aí, está vendo? Esse vergalhão aqui que estava mais ou menos no meio, pessoal, na viga da caia de baixo. Eu falei, Leonardo, esse vergalhão tem que ficar um pouco mais na parte de cima, questão de sustentação e tal. E eu fui ver realmente e estudar a respeito disso aí. Até falei com o pedreiro, né? Então a dica aí dos inscritos do canal a respeito desse balanço aqui, olha. Colocamos mais para cima, como manda, como está escrito aí no manual, né, pessoal? Então já fica essa dica aí, você que vai fazer esse balanço. Leonardo, qual é a medida desse balanço aqui? A mesma da de baixo, galera. Vai dar aí um metro e vinte. E aqui nesse balanço eu vou correr uma viga aqui de fora a fora, depois de tudo pronto, sabe? Porque aqui vai começar o telhado para cima aqui, sabe, galera? O telhado vai começar aqui, que eu vou começar a fazer. Essa praticamente, essa semana eu vou estar embarcado, né? Vocês estão vendo esse vídeo aqui. Mas o pedreiro agora vai começar a colocar essa caixaria toda de madeira aqui em cima, sabe, pessoal? Vai ter que encher tudo isso aqui de concreto. Isso dá um trabalho, demora, né? E você tem que, você que está começando a mexer com obra, você tem que se atentar para essas coisas. Aqui muitas das vezes, na fase do trabalho, está vendo? Aqui passa até um negativo aqui, grande aqui, tela no meio, para dar um reforço nessa viga, balanço aqui. Quem tem muitas vezes, pessoal, por exemplo, quando você está colocando tijolo aqui na obra, Então adianta bastante, né? Porque o pedreiro vai colocando tijolo, então vai adiantando bastante. Mas tem fase da obra, como essa fase de produzir ferragem e essas coisas, tem fase que demora mais. A parte de acabamento. Então você tem que se ligar para essas coisas. Tem fase da obra que mostra, aparenta mais o serviço. E tem fase da obra que demora um pouco mais, porque requer um pouco mais de atenção. É um serviço manual, não tem máquina para fazer. É simplesmente o pedreiro, está vendo? Aqui também vai ficar no balanço, olha. E aqui eu vou subir uma carreira aqui, três carreiras de tijolo aqui, né? Vai correr uma viga de fora a fora aqui, de 25 metros. Vou subir aqui três carreiras de tijolo em volta da kitnet toda para poder fazer o telhado. Eu estava conversando com o pedreiro a respeito de como nós vamos fazer esse telhado aqui, sabe, pessoal? E eu cheguei à seguinte conclusão, né? Nós vamos botar uma calha aqui no meio, de fora a fora aqui, com 80 centímetros. Com uma caída daqui da frente da kitnet para o meio. E daqui para o meio da calha, dividindo certinho. Fazer uma calha aqui de cimento, você vai acompanhar aqui no canal. Leonardo, por que você não vai fazer uma calha daquela de zinco lá? Pessoal, você já viu um preço de uma calha de zinco, com 80 de largura, por 25 metros de comprimento? No mínimo aí uns 10 mil reais. Eu acho que uma calha dessa, se não for mais, pessoal. Agora aqui eu vou fazer de cimento, uma calha aqui com uma caída bem legal. Uma caída do meio para frente do terreno e para trás do terreno. Vamos ter duas caídas de água para lá e para cá. Colocar essa calha no meio. E o que eu faço? Igual eu fiz nas minhas primeiras kitnets. Faço essa calha de cimento, reboco ela, passo um produto na calha e eu forro ela toda com... A gente chama aqui, na nossa região aqui, deixa eu ver se o vizinho aqui tem, né? Eu acho que não. Acho que na casa da vizinha tem, tá vendo? É uma fita que cola, né? É uma manta, uma manta de alumínio. Se você arrumar uma manta daquela boa, você passa um produto preto, assim, um pinche e cola aquela manta. Pessoal, fica excelente. Muito mais barato. Muito mais viável do que você comprar uma calha gigantesca de... De alumínio, né? De zinco que a gente chama a nossa região. Fica muito caro, então eu vou optar pelo mesmo processo que eu fiz nas minhas outras seis kitnets. Uma calha de cimento e vou forrar com essa... Com essa manta. Uma manta de alumínio, pessoal. Fica bem bacana, bem mais em conta. De repente você quer fazer nas suas kitnets. Então fica aí essa dica já pra vocês, ó. Essa viga aqui. Pessoal, eu até aqui, eu conversando com o Pedro também, aqui já foi feita outra mudança. Porque o que que acontece, galera? Eu ia colocar aqui, fazer um beral, né? De 25. E aqui eu ia fazer como lá nas minhas kitnets. Fazer aquela... É uma sacada aqui de telha colonial. Com aquela telha ali, galera, ó. Tá vendo? Lá nas minhas seis kitnets. É isso. Você que não é inscrito aqui no canal. Vai ter uns vídeos aqui mostrando as minhas seis kitnets. Eu posso até deixar aqui. Eu vou deixar pra vocês aqui na edição do vídeo. Como é lá nas minhas seis kitnets lá. Um telhadinho aqui assim, ó. Com telha colonial. Fica muito bonito. Fica muito bacana. Dá um design legal aqui na obra. Só que fica muito caro, galera. Eu estive olhando ali o preço do material ali. O preço da madeira. Aí eu precisava fazer uma estrutura toda aqui de cimento. Ou de madeira aqui. Então ia encarecer demais a obra, galera. Então pra evitar e cortar custo. Mas ao mesmo tempo nós queremos fazer um negócio bacana. Um negócio de primeira qualidade. Então eu optei por vir mais trazer essa viga cá pra cima. Vou subir aqui um murinho aqui com três carreiras de alajó. Tudo rebocadinho aqui por baixo. Vou forrar tudo com PVC. Vai ficar também muito bonito. Muito bacana. Tudo forradinho. Todas as kitnets forradinha com PVC. Tudo bacana. Vai ficar show de bola também aqui. Eu tenho certeza que no final você vai poder acompanhar tudo isso aqui, galera. Olha como está ficando. Eu vou subir ali em cima. Tem uma lá na... Acho que na primeira kitnet lá. Tem um cavalete que o Pereira deixou. Eu vou subir ali no cavalete e mostrar a vocês como está ficando. A serragem toda por cima aqui. Olha que corredor bacana. Olha que corredor bonito que ficou isso aqui. Vamos lá mostrar pra vocês como está a ferragem toda por cima. Meus amigos, olha só. Por cima. Como ficou aqui. Está vendo? Toda a kitnet toda pronta, sabe? Essa ferragem aqui que a gente chama de vigas por cima. Olha. Tudo pronto. Olha. Tudo feito manualmente. Eu não compro ela pronta, né? Eu prefiro fazer manualmente. Que aqui a gente vai manter o nosso padrão aqui. Vai fazer do jeito correto. A espessura, a largura correta aqui. Pra não ficar muito exposto o vergalhão. E olha só, galera. Tudo pronto, né? Agora pra semana. O pedeiro vai começar a fazer aquelas caixarias, né? Botando as madeiras do lado. Fazendo tudo certinho. E enchendo. Imagina, pessoal. Fazer massa. E encher tudo. Essas vigas aqui. Então é um serviço demorado. Uma massa de concreto. Encher tudo isso aqui. Pra depois, então, começar a fazer o telhado, né? Começar a fazer o telhado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já está tudo pronto. Interessante aqui. Da primeira vez eu mostrei pra vocês, né? Aqui nessa junção aqui, ó. O pedreiro ele coloca. Não sei se dá pra ver no vídeo aqui. Acho que dá, ó. Tipo uma cantorneira. Pra poder amarrar a ferragem que vem daqui, né? Então ele coloca tipo uma cantoneira em cima aqui, ó. E uma cantoneira aqui embaixo. E amarra pra travar toda a obra por cima. Tá vendo, pessoal? Toda a obra por cima. Vai travando tudo. Então todos os cantos aqui tem essas cantorneiras. Pra poder ir amarrando toda a obra. Depois coloca a massa, tudo isso aí. Pronto. Sua obra está perfeita. Perfeita. Galera, esse aqui, ó. Como vocês podem ver. Esse aqui é um vergalhão 516. Um ferro 8, né? Eu paguei, pessoal, 41 reais numa vara de vergalhão aqui, ó. 516. E essa mais fina aqui, a gente usa aqui na nossa região, 4.2. Tem lugar que bota 5. 5.0. Mas na minha região aqui, praticamente maioria coloca 4.2 pra construir residência, né? Essa aqui 4.2, 14,50. E essa vara de vergalhão aqui foi 41 reais. Pra você ter uma ideia. Agora você imagine a quantidade de vergalhão que eu gastei aqui em cima pra fazer essa obra aqui com esse preço. Tá muito caro o vergalhão. Muito caro mesmo, pessoal. Tá caro demais. E aí, quanto é que tá o vergalhão? Fui comprar ontem o cimento. Já comprei um monte de saco de cimento. Será? Acho que eu tenho lá. Já pago 155 sacos de cimento aqui pra poder começar a rebocar. Eu tava falando com o pedreiro, ele estava calculando assim, por alto, mais ou menos, pra rebocar por dentro e por fora da minha obra, das 10 kitnets, 400 sacos de cimento, pessoal. Imagine, o cimento tá R$29,90 aqui na minha região. Quanto que tá o saco de cimento? Há 400 sacos de cimento ontem. A gente tava calculando mais ou menos, você sabe que sempre tem pra mais, né? Você sabe que sempre no finalzinho da obra aparece mais. E essas coisas, orçamento de material é assim mesmo. E aí, quanto é que tá na sua região? Só pra você ter uma ideia, eu vou gravar também um vídeo. Quando eu voltar praticamente, né? Já vai estar quase tudo pronto aqui. E eu vou ter que comprar o material, a madeira do telhado, as telhas que eu vou colocar aqui no telhado. Eu já tinha feito um orçamento, pessoal. Se eu for colocar telhado daquele de zinco, sabe aquele telhado de zinco? Tá dando R$54,00 aqui na minha região, um metro quadrado. Então aqui, pessoal, eu vou gastar aqui, eu tô fazendo umas contas aqui, vai dar mais de R$10 mil aqui só de zinco, só de zinco, fora a madeira. E interessante que se eu for colocar daquele Eternite, né? Um Eternite mais grosso de 6mm aqui, praticamente eu vou gastar menos da metade, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou optar por colocar esse Eternite. O problema do Eternite, tem muita gente que não gosta do Eternite, mas o problema do Eternite é quando você não faz a impermeabilização do Eternite. Você colocar o Eternite aqui sem impermeabilizar, sem pintar, se pegar chuva muitos dias, por muito tempo, o que acontece? Ele começa a vazar por baixo. Agora você fazendo uma impermeabilização boa, um serviço com caimento, como pede o fabricante, não te dá problema, não te dá dor de cabeça. Então, pela metade do preço. Então eu acho que eu vou optar pelo Eternite. Só se acontecer alguma coisa, pra me mudar, de repente eu consigo um preço no zinco muito melhor. Mas vamos ver. A princípio, vamos colocar o Eternite. Eternite de 6mm aqui. Eu acho que vai ficar legal. Eu coloquei lá nas minhas outras kitnets, mas lá a gente já tinha laje, né? Aqui eu não vou colocar laje. Eu vou forrar por baixo aqui com o PVC. Estou pensando em colocar uma camada de isopor por baixo aqui. Nós vamos fazer aí um... Vamos colocar o Eternite. Vamos ver como é que vai ficar a temperatura. E a partir disso aí, nós vamos tomar a nossa decisão aí. Então é isso, galera. Olha o andamento. Esse é o andamento da nossa obra de kitnets, galera. Meus amigos, e esta aqui é a nossa obra. Devagar e devagar nós vamos chegando lá. Olhando de pouco a pouco. O pedreiro vai trabalhando. A gente vai juntando dinheirinho. Vai empatando na nossa obra. E é isso, pessoal. E você aí está com muita dúvida, está querendo mexer em kitnet, não sabe se vale a pena ou não. Então você não perca o nosso manual da kitnet lucrativa. Em breve nós vamos disponibilizar. Está sendo tudo preparado com muito carinho para vocês. Leonardo, eu não tenho dinheiro. Vai ser um valor muito simbólico para você, galera. E os vídeos detalhando tudo em breve no canal. Você não é inscrito no nosso canal? Então se inscreva no nosso canal. Acompanhe a nossa obra de kitnets. Olha, tem muitos serviços. Vamos começar na fase do acabamento. Vamos fazer telhado. Várias dicas no nosso canal aqui. E se inscreva. Dê aquele joinha no nosso vídeo. Ajuda a divulgar o nosso canal aí. Pessoal, fique com Deus vocês todos aí. E até o nosso próximo vídeo, galera.